Olá, eu quero cumprimentar todos vocês que estão nos assistindo aqui e lembrar do Novembro Azul. O que é Novembro Azul? Novembro Azul é voltado para a saúde do homem, que todo homem tem que se preocupar com a sua saúde, principalmente a próstata. A próstata é uma glândula que se localiza abaixo da bexiga e tem um peso aproximadamente de 25 gramas e ela faz parte da uretra, porque quando a urina sai da bexiga, ela passa por dentro da próstata. E quando a próstata começa a crescer, ela começa a fechar o canal, dificultando a urina, e aí a pessoa pode ter dificuldade para urinar, pode ter infecção urinária, gotejamento, às vezes à noite, levanta várias vezes à noite para urinar, e na maioria das vezes a pessoa não sente nada. Você que tem 40 anos, a partir de agora você tem que fazer seu exame anualmente, pelo menos. E se você tem alguém da família que já teve câncer de próstata, é muito importante que você faça a cada seis meses. O exame é simples, é o exame de sangue e o tração, porque a gente sabe que os homens têm medo de fazer o exame por causa do toque retal. Lógico, o toque seria a melhor opção, mas nós urologistas, às vezes, nós evitamos de fazer esse exame já de cara para atrair os homens a fazer os exames. Por isso que nós temos a opção de o exame de sangue, que é o PCA, nós temos o tração. E aí, se ficar alguma dúvida, a gente pode fazer o toque ou fazer a biópsia para poder confirmar o diagnóstico. É muito melhor você fazer a prevenção do que depois se procurar um consultório médico, um ambulatório médico para tratar a doença ou quando a coisa já está bem avançada. Quando você descobre no início, a cura é 100%. Agora, deixou de passar o tempo? Sem dúvida nenhuma, é muito complicado. Aí você está correndo um risco de vida. Você que tem 40 anos, começa desde já a fazer seu exame anualmente. É um exame simples, sem problema nenhum. Procure seu urologista, procura os ambulatórios, procura o posto Saúde do Homem, que é um posto municipal que é voltado para a saúde do homem, exatamente para esse tipo de tratamento. A próstata é uma glândula que tem a sua função de fazer a proteção para não deixar nenhuma bactéria entrar dentro da bexiga, para não ocorrer nenhuma complicação. E é muito importante que você cuidar da sua próstata, porque é o segundo câncer que mata no sexo masculino. E para prevenir isso, é fazer a prevenção anualmente. Não tenha medo. Procure o médico, procure seu urologista anualmente e faça seu exame. Um forte abraço a todos vocês.